Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP. É, meus amigos, depois das mudanças do dia 10 de janeiro, as mudanças de acesso à VIP, vale a pena continuar com a XP Visa Infinity? Realmente é uma estratégia legal para ter o cartão XP Visa Infinity? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há 7 anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Bem, a XP Miss Infinity, como vocês sabem, sempre foi um cartão desde o lançamento que não tem anuidade. Isso atraiu o público, devido ao cartão não ter anuidade, ele pontuar cashback e ter acesso em sala VIP. Existem duas versões do cartão original da XP, que é o XP One, que é um cartão da XP. Se você investir R$ 5.000, existe a possibilidade de você conseguir o cartão com esse valor de investimento, que é o mínimo de R$ 5.000. E esse cartão, chama XP One, ele tem aí dois acessos à sala VIP do Visa Airport Company, o Dragon Pass, onde você pode contratar também seis cartões adicionais, inteiramente grátis, com dois acessos à sala VIP do Dragon Pass também. Então, seria o titular com mais seis cartões adicionais, todos com dois acessos cada em sala VIP do Visa Airport Company. A pontuação desse cartão XP One, ele se dá baseado aos gastos, ou seja, Se você gastar entre um centavo até R$ 1.499,99, você não vai pontuar nada nesse cartão. Mas quando você gasta entre R$ 1.500 a R$ 2.999,99, você pontua 0,5 de cashback. E se você gastar entre R$ 3.000 ou mais por mês, você pontua 1% de cashback nessas suas compras. O valor do investimento, ele vai para o investback, e ali quanto maior o tempo do investimento parado com você junto ao XP, maior será a sua rentabilidade aos investimentos do investback. O cartão não tem anuidade, mas ele traz consigo aí vários benefícios de um grande cartão. Já o XP Visa Infinity, que é conhecido como XP Visa Infinity, esse cartão, se você investir a partir de R$ 50.000, você já tem direito ao cartão lógico que passa por análise de crédito, e caso você consiga o cartão, ele te daria 4 acessos na sala VIP do Visa Airport Companion, para você, e mais 6 cartões adicionais. Quando você fala 4 acessos, você pode distribuir entre você e o convidado, caso você queira. E os adicionais, a mesma coisa, entre o adicional e o convidado, tá? É nas salas que aceita o Visa Airport Companion. Diferente do XP One, o XP Visa Infinity, ele pontua 1% de cashback em todas as suas compras. O investimento que você fez de R$ 50.000, fica atrelado ali ao cartão. Logicamente que quando você retira a parte do investimento, você também perde uma parte do limite que você teria, que é o limite dinâmico que eles falam. Quando você tem 1% de cashback em todas as suas compras, esse investimento, esse investback, ele cai na conta de investimento da XP, que é o investback. Quanto maior o tempo do investimento parado junto à XP, maior será a rentabilidade do investimento do investback, tá? Bem, também não tendo idade nenhuma, o cartão é dinâmico, porque é um cartão que você não tem numeração do cartão atrás. O cartão, ele é um cartão clean, né? É um cartão bonito. Eu achava mais bonito se fosse na horizontal, não na vertical. Você observa que não tem código de segurança, não tem cartão, não tem validade, não tem nada. Todas essas informações você retira no aplicativo da XP, que é um aplicativo bem... Eu acho interessante o uso do cartão da XP pelo aplicativo, eu acho legal, tá? O diferencial aqui seria realmente você não ter anuidade e ter os acessos em sala VIP. No entanto, a partir do dia 10 de janeiro, houve a mudança onde o cliente da XP precisa cadastrar novamente, né? O cartão XP no aplicativo Visa Airport Companion. E no aplicativo da XP vai gerar um código pra você e um código de segurança, que são de quatro dígitos, onde você é obrigado a digitar dentro do aplicativo do Visa Airport Companion. Nós temos um blog, nós temos vídeo no canal ensinando como que se faz isso, tá? Nesse vídeo, eu quis mostrar pra vocês, na verdade, se é interessante manter ou não o cartão. Como houve essa mudança de como cadastrar o Visa Airport Companion do XP, também houve uma mudança na regra de ter acesso grátis à sala VIP da XP. A XP colocou umas regras da seguinte forma. Pra você ter acesso livre à sala VIP, ou seja, entrar de graça na sala VIP, você precisa ter consigo o uso do cartão de crédito no último mês com a fatura quitada. Então, o cartão precisa estar em dia e ter sido feito compra naquele mês. Caso você não preencha os requisitos de usar a sala VIP dessa forma, a XP pode te cobrar 35 a 49 dólares por acesso junto à sala VIP. Eu vou mostrar pra vocês onde que nós pegamos essa informação. O site oficial da XP, que vocês estão vendo aí comigo, ali fala o seguinte. O processo de cadastrar a sala VIP, você tá vendo aí, que dia 10 será alterado, né? Agora, pra você manter acesso gratuito à sala VIP da XP, você precisa manter ativo o cartão e uma última fatura paga junto ao cartão da XP, tá? Logo abaixo, você vê aqui as regras de como cadastrar. Veja, ó, como utilizar, né? Log no Visa Airport Companion com acesso que você criou, utilizar a sala VIP. Se ainda não tiver acesso, siga o passo a passo, conforme já explicamos. É importante garantir que seu cartão esteja desbloqueado e com compras nos últimos 30 dias, além das faturas em dia. Lembre-se, isso se aplica ao portador do cartão. Então, o cartão titular e o cartão adicional devem seguir os critérios individualmente. Acessar a tela do FastPass, a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Essas mudanças, a XP, a gente percebe que a XP colocou essa regra de estar usando o cartão e manter ele em dia, porque quando o banco muda alguma regra, é porque alguma coisa está acontecendo. E a gente sabe muito bem que o cartão XP era usado até então por vários membros do canal, inclusive inscritos, só pra usar a sala VIP. Então, o cara não usava o cartão no dia a dia. E outras pessoas que estavam atrasadas com a XP, após o cadastramento no Visa Airport Companion, mesmo ele devendo pra XP, ele tinha acesso de poder usar a sala VIP. Então, vocês observam o quanto que a XP perdeu em dinheiro com isso, né? E agora, ela colocou uma regra. Olha, pra você usar o cartão XP na sala VIP, você precisa estar em dia. E pra você usar a sala VIP, você tem que ter feito uma compra nos últimos 30 dias, né? Uma ou mais compras. A gente fala uma compra, mas é uma ou mais compras. Bem, e se você não preencheu os requisitos pra poder usar a sala VIP? Eles podem cobrar de você, no caso, a taxa de entrada de uma sala VIP. Vai variar de sala VIP pra sala VIP, podendo ser 35 dólares a 49 dólares. Então, esse é o risco que você vai correr caso você não preenche os requisitos de usar a sala VIP da XP. Usar a sala VIP da XP, não. Usar a sala VIP como benefício do Visa Airport Companion. A taxa XP não tem sala VIP ainda, então eles usam o programa Visa Airport Companion. Bem, mesmo assim, com essas regras que a XP colocou, eu vejo que ainda vale a pena. Por quê? É um cartão que não tem unidade. Te dá 1% de cashback, no caso, XP Visa Infinity. Tem 4 acessos ao Dragon Pass para o titular e mais 6 adicionais grátis também, com 4 acessos cada. Então, eu não vejo problema algum nessa mudança de ter feito compra. Porque é o seguinte, gente. Pra você ter feito compra e ter pago em dia a fatura, é só você se programar, né? No dia a dia, você compra um cafezinho, compra um pão, um leite, paga a fatura, tá em dia. Então, é simples. Não tem um bicho de sete cabeças. E o cartão, sim, é um cartão bom pra você mantê-lo ativo, usando ele no dia a dia. Você que gosta de cashback, é maravilhoso. Primeiro, você não paga na unidade. Segundo, você já economiza bastante e não paga na unidade, que é uns R$1.200 na unidade de um cartão como esse. Sala VIP é de graça, você não paga nada, que é o Visa Airport Companion. Visa Fast Pass, você passa com maior rapidez, velocidade ali, naquele sistema da Inguarulha Terminal 2 e 3. O cartão tem todos os benefícios que o Visa Infinity tem. É um cartão que mantém segurança, por ter o código de segurança, validade e código na frente. Existe o bloqueio no aplicativo que você pode bloquear ele a qualquer momento e desbloquear também. Então, é um aplicativo dinâmico, é um cartão dinâmico que dá a você a possibilidade de vários benefícios. Então, eu vejo, sim, que quem tem o cartão e quiser mantê-lo para 2024, eu acho uma estratégia legal ter esse cartão XP. Vale super a pena. Então, na minha análise aqui, o cartão é super recomendado. Agora, sobre usar ele fora do Brasil, aí tem uns pengues. O IOF, nesse ano de 2024, está 4,88 e o spread do cartão XP é 4%. Então, é 4,38, tem uma spread 4% e a conversão do dólar. Então, eu não sei se você tivesse um outro cartão melhor, que não tivesse spread, por exemplo, seria a melhor jogada, né? Um cartão de uma cooperativa, talvez, seria a melhor opção para usar fora do Brasil nesse momento do que usar um cartão XP. Mas, de qualquer forma, é um cartão que tem benefícios. Tudo que você comprar no cartão XP Visa Infinity vem em 1% de cashback e vai para o investback. Show? Maravilha? Para contratar o cartão, você tem que ser correntista da XP. Então, abrir a conta XP, solicitar o cartão através de investimentos que você coloca lá 5 mil ou 50 mil. Lembrando que 50 mil, você pega o cartão XP com limite dinâmico, 4 acessos Dragon Pass, 1% de cashback em todas as compras. O XP One, 5 mil de investimento, se aprovado o cartão com 2 acessos Dragon Pass e regras para pontuar, que vai de 1.500 a 3 mil reais ou mais para pontuação, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Flávio Rodrigues, um grande abraço. Fernando Fernandes, um grande abraço. Cleiton Martins, um grande abraço. Marina Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho